Este é o primeiro gabarito, vocês podem ver que a gente tem o centro, ela tem exatamente 35 cm, vai encaixar certinho na sua mandala, além dos riscos principais, ela tem vários paralelos e também os círculos, tá? Então, é só encaixar o lápis aqui, vocês vão ter todas as medidas que precisam. A próxima, se vocês quiserem, que vai estar nesse pacote, são só círculos, porém, exatamente também 35 cm, né? E o círculo é central, tá? Esse próximo, ela, além de círculos, elas são argolas separadas. Eu tenho uma aqui desmontada pra vocês poderem ver, que elas são todas desmontadas, então, a imaginação fica por conta de vocês. A gente tá fazendo um combo, é, com o precinho melhor, pra facilitar por causa do frete no Mercado Livre, ok? Já vou passar abaixo deste vídeo o link do Mercado Livre pra vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.